Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está com rachadura nos pés, presta atenção nessa dica, gente. Tem muita gente utilizando a pasta de dente para rachadura nos pés, mas não sabe que esses ingredientes juntos fazem toda a diferença. Só lembrando que pode ser qualquer tipo de pasta de dente, não precisa ser unicamente essa que eu estou utilizando aqui, não. E a quantidade é basicamente essa que vocês estão vendo no vídeo, tá? Aqui eu tenho o óleo, gente, aquele óleo de cozinha que você usa aí na sua cozinha, tá? Pode ser qualquer marca também. Você vai colocar uma quantidade, eu estou colocando aqui meio a olho a quantidade do óleo, mas você fique aí bem atenta, tá bom? Olha só, aqui eu coloquei mais ou menos uma colher de sobremesa. E agora, o que a gente vai fazer, gente? Vamos juntar esses dois, fazendo com que eles fiquem aí um pouco homogêneo. O óleo é bem chatinho, né, de se misturar, mas a gente vai conseguir, tá? Dá uma mexidinha nesses dois e você vai ter pés de princesa de novo, gente. Tem muita gente que tem aí problemas de rachadura nos pés por andar muito descalço, tá? Outras pessoas por trabalhar em pé o dia inteiro, como, por exemplo, vendedores de loja, que tem que subir, descer escadas. Enfim, gente, são diversos os motivos que acabam ocasionando aí problema de rachadura nos pés. E acaba aí principalmente incomodando as mulheres esteticamente, como também incomoda porque acaba sendo dolorido também, né? E olha só, gente, aqui já está mexidinho, já está no ponto de passar, tá? O melhor horário pra você fazer essa dica é sempre à noite, principalmente pra você não ter contato aí com a luz do sol, tá? Faz sempre à noite de preferência. Depois de você já ter misturado os dois, assim como vocês estão vendo aqui no vídeo, o que você vai fazer? Você vai passar o seu pé em movimentos circulares, principalmente na região onde já estiver bastante afetado aí pelas rachaduras, que geralmente é no calcanhar. Mas tem gente também que tem aí no famoso pé do peito, né, gente? Que é pertinho lá dos dedos também, um casco bem duro. Então, vai passando também que vai deixar molinho, com o tempo vai saindo. E o bom dessa receita é justamente o resultado rápido que ela acaba trazendo. Faça a noite antes de dormir. Depois de você massagear os dois pés, aconselho você colocar o pé na meia e dormir. E retirar apenas na manhã seguinte. Gente, vocês fazendo isso todas as noites antes de dormir, em uma semana você vai ter pés totalmente diferentes seguindo essa dica. É muito importante. A gente faz e depois volta aqui pra tu me contar. Tenho certeza que os resultados serão satisfatórios, tá bom? E olha isso, gente. É impressionante o quanto é incrível essa dica. Bom, vou ficando por aqui. Compartilhe com aquelas pessoas, porque todo mundo conhece alguém que tem um pé rachado, né, gente? Eu conheço várias pessoas, então já compartilha com ela. Deixa like, comenta aqui no vídeo que horas esse vídeo chegou aí no seu celular, que é muito importante essa informação pra gente. Beijinhos, tchau, tchau.